A Voz do Brasil, uma produção, Agência Brasil, Rádio Brás. A Ministra da Economia descarta mudanças no plano de estabilização econômica. O governo brasileiro homenageia os 45 anos da Organização das Nações Unidas. A cena principal sai para dois apostadores. E mais, o presidente Fernando Collor reúne o seu ministério e avisa. Quem destoar do seu governo será substituído. Quem se colocar em desacordo com o nosso ideal terá de deixar o governo. Quem destoar do conjunto será substituído. Essas mudanças são parte normal da vida pública. São também instrumento essencial na manutenção da unidade da equipe e na ação ética do governo. Outras informações sobre a reunião ministerial você vai ouvir ainda nesta edição. Sete e um. Em instantes, o presidente Fernando Collor volta a pedir aos empresários que ajudem no combate à inflação. O pedido foi feito durante a sétima reunião ministerial do seu governo. O exército abre o seu futuro. Inicie vida nova. Em dez meses você será sargento do exército. Informações no quartel mais perto de sua casa. Esta é a voz do Brasil. Produção, Agência Brasil. O presidente Fernando Collor reuniu hoje o seu ministério pela sétima vez desde que assumiu o governo. No discurso de vinte e cinco minutos com que abriu a reunião, o presidente Collor fez o que já havia anunciado na sexta-feira. Assumiu a contra-ofensiva nos episódios que atingiram a imagem de sua administração nas últimas semanas. Num discurso duro e objetivo, o presidente cobrou a unidade de sua equipe. E afirmou que não vai admitir que os problemas internos de seu governo continuem sendo tratados na imprensa. Segundo ele, isso é um sinal de falta de entrosamento. E reafirmou o comando único do governo. O presidente Collor disse que não vai permitir o favorecimento de quem quer que seja, por parte dos integrantes de sua equipe. Assim, não permitirei, em hipótese alguma, que se coloque em risco o grande projeto de reconstrução em que estamos todos empenhados. Não admito que isso aconteça para favorecer ou proteger pessoas ou grupos em particular. Collor disse que a ética manda repudiar ações que beneficiem interesses particulares. E sentenciou, quem não estiver afinado com essas diretrizes deve sair. O presidente Fernando Collor desautorizou a intermediação de seus auxiliares em negócios que beneficiem pessoas ou grupos. O meu governo não deve favores a quem quer que seja. Deve apenas ao país o resgate dos compromissos assumidos. Tanto no que diz respeito à execução do nosso programa, como no que se refere ao exemplo de lisura, abnegação e patriotismo, que temos a obrigação de dar ao Brasil e ao mundo. O presidente Collor pregou a harmonia entre os poderes da república e disse que o seu governo quer colaborar para um judiciário mais ágil, dotado dos meios mais modernos que lhe permitam vencer as dificuldades que lhe obstruem os passos. Quanto à classe política, o presidente recomendou uma avaliação sobre o resultado das últimas eleições. Ele disse que o número de votos brancos e nulos significa que a sociedade quer um parlamento forte e atuante. E afirmou que cabe ao Congresso recuperar o prestígio que teve no passado perante a nação como um todo. O meu governo deseja avançar lado a lado com um parlamento vigoroso e responsável, com um parlamento que, diligente e operoso, seja palco de debates e decisões sobre os temas fundamentais da vida do país. Sobre o atrito entre o Executivo e o Ministério Público provocado pela exoneração do Procurador-Geral do Trabalho, Egler José Horta Barbosa, o presidente Collor reafirmou a legalidade do seu ato. Contudo, ele fez um apelo ao entendimento, ao afirmar que não deve haver um clima de ressentimento e desconfiança entre os dois poderes. Para o presidente Collor, o engrandecimento do Congresso e do Judiciário é imprescindível para a construção de um país verdadeiramente novo. Ainda em seu discurso, o presidente referiu-se à rodada do GAT, Acordo Geral de Tarifas e Comércios, que ora se realiza no Uruguai. Ele lamentou a intransigência dos países ricos, principalmente dos membros da Comunidade Econômica Europeia, que resistem a concessões em áreas fundamentais, como a agricultura. Que as regras do mundo da economia sejam sólidas, esperem a interdependência e facilitem o desenvolvimento. Para isto, com visão clara do que são os nossos interesses, os representantes do governo brasileiro atuam no GAT no sentido do diálogo e do entendimento. Collor disse que a comunidade internacional não pode mais assistir à bipolarização entre países ricos e pobres, no momento de profunda transformação no cenário internacional. O presidente Fernando Collor dirigiu-se mais uma vez aos empresários e agentes econômicos, pedindo para colaborarem no combate à inflação, que é prioridade um de seu governo. Renovo aqui, meu apelo aos empresários no sentido de que evitem repassar para os preços todos os aumentos de custos. Lucros menores hoje são a única possibilidade de sobrevivência no dia de amanhã. Aos consumidores, peço que continuem a lutar comigo contra os preços altos, que não aceitem e que denunciem os abusos que impunham a moralização definitiva do nosso mercado. O presidente Collor encerrou o seu discurso reafirmando o compromisso de um governo sério e honesto, com o apoio do povo, do Congresso e do Judiciário, a fim de vencer as batalhas que surgirem. A reunião do presidente Fernando Collor com os doze ministros e os oito secretários de Estado durou quatro horas e meia. Depois do discurso do presidente, que durou vinte e cinco minutos, quando foi permitida a presença dos jornalistas, houve a segunda parte da reunião, a porta fechada. Foi quando o presidente Fernando Collor concebeu a palavra aos ministros e secretários especiais. Cada um fez uma exposição sobre os trabalhos e projetos desenvolvidos em sua pasta. Somente a ministra da Economia, Zéria Cardoso de Mello, saiu mais cedo do Palácio. Ela foi para outra reunião no Ministério da Economia com representantes do Banco Mundial. Durante a reunião, o presidente exigiu dos seus auxiliares a transparência como regra básica do seu governo e o combate à inflação como prioridade. Do Palácio do Planalto, Lourival Macedo. O presidente Fernando Collor recebeu hoje o projeto de lei do Senado, já aprovado pela Câmara dos Deputados, que acaba com a antecipação dos feriados para as segundas-feiras. O projeto original da Câmara pretendia apenas evitar a antecipação de dois feriados, 12 de outubro e 2 de novembro. O substitutivo do Senado enviado hoje ao presidente Collor simplesmente revoga a antecipação das comemorações de feriados. O texto foi aprovado sem emendas pela Câmara e assinado hoje pelo presidente da Casa, Paes de Andrade. É, e o feriado de sexta-feira, dia de finados, não será antecipado. O gabinete civil da Presidência da República decretou o ponto facultativo para as repartições públicas federais. Os bancos não vão funcionar no dia 2 de novembro. São 7 horas, 9 minutos agora. Em instantes, sai a primeira versão da cartilha sobre a renegociação da dívida externa brasileira. Você gostaria de liderar um grupo jovem e determinado, em ambiente de disciplina, ação, amizade e muita garra? Seja sargento do exército. Informe-se no quartel mais próximo de sua casa. Cuidado! Os piratas de software estão à solta. Uma das formas de proteger legalmente o seu programa de computador é o registro no INPI. Requerendo o seu registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, você terá uma prova de propriedade do software. Asegure seus direitos. Procure o INPI na Praça Mauá, número 7, centro do Rio de Janeiro, ou uma de suas representações estaduais. Ligue para 021-233-0735. 021-233-0735. A Voz do Brasil. Produção, Agência Brasil, Rádio Brás. O Ministério da Economia divulgou esta tarde uma primeira versão da cartilha que apresenta a proposta brasileira de renegociação da dívida externa que será distribuída entre as entidades formadoras de opinião. A primeira versão da cartilha com 11 páginas já foi enviada aos membros da Comissão Nacional do Pacto Social que se reúne nesta terça-feira. O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Antônio Candir, explica que a cartilha é uma iniciativa do governo no sentido de popularizar a proposta brasileira de renegociação da dívida externa, que muda o eixo das discussões, estabelecendo com um princípio intocável a capacidade de pagamento do Brasil. Segundo Antônio Candir, a reunião do pacto foi considerada um momento oportuno para a discussão da proposta. Na mesma maneira que apresentamos ao Congresso Nacional, nós queremos ter a oportunidade de, na medida do entendimento, apresentar e dar ciência dessa proposta. Esse é um tipo de apoio, o manifesto é, pessoal, parece uma expectativa que nós não colocamos, nós simplesmente sentimos que é oportuno e importante que o governo esclareça essa proposta a todos os setores da população, os setores, principalmente os formadores de opinião, e nada melhor do que começar esse processo, uma vez, tendo tido a primeira conversa, o Congresso Nacional, começar esse processo de esclarecimento através dos membros que compõem a Comissão Central do Entendimento. De acordo com o secretário de Política Econômica, a cartilha, que ainda será modificada, será distribuída a sindicatos e órgãos de imprensa. O documento traz um pequeno histórico da dívida externa brasileira e as suas bases de negociação até o governo Collor, além de uma explicação sobre o conceito de capacidade de pagamento do Ministério da Economia, Sônia Silgueiras. O governo não pensa em novo pacote econômico. A garantia foi dada hoje pela ministra Zélia Cardoso de Melo. Depois de participar da sétima reunião ministerial com o presidente Fernando Collor, a ministra da Economia, Zélia Cardoso de Melo, disse que não vai haver nenhuma mudança no plano econômico. Segundo ela, todas as medidas de ajuste da economia foram adotadas no dia 16 de março e que o trabalho agora é de administração. Ela não descartou a possibilidade de uma recessão e mandou um recado aos empresários. O governo não arredará da sua política econômica e das metas que se dispôs a cumprir. De forma que é isso, é preciso que os empresários se adaptem a essa realidade. A ministra informou que o índice de 14% da inflação medido pela CIP em São Paulo não preocupa o governo a ponto de ser necessária a adoção de qualquer outra medida.